Olá, sou o Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas e nós vamos falar aí de Douglas Limas que vai aí disputar o cinturão dos médios contra o Ghegar Moussacin, mas antes, se você não é inscrito ainda no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, não deixe de acionar as notificações para todas as vezes que a gente postar algum vídeo você receber e também dê o seu like aí que é muito importante para o nosso canal, ok? Queridos, o brasileiro Douglas Limas vai disputar o cinturão dos médios contra o Ghegar Moussacin, que já possuiu aí esse cinturão e acabou sendo destronado aí por Rafael Lovato Júnior, que acabou descobrindo aí, foi diagnosticado com uma doença rara e acabou abandonando o cinturão. E aí o cinturão ficou vago e aí agora o Douglas Limas se credenciou aí para disputar esse cinturão com nada mais nada menos do que o Ghegar Moussacin, que eles iam lutar aí no mês de maio desse ano, só não aconteceu essa luta por conta da pandemia do coronavírus, mas agora essa luta vai acontecer, deve acontecer agora no dia 29 de outubro, a luta aí do cinturão brasileiro, que já é campeão aí, detentor do cinturão dos pesos meios médios, até 77 quilos e ele quer fazer história no Bellator, sendo mais um brasileiro aí a ter os dois cinturões na categoria, ok? Ele colocou aí nas suas redes sociais aí grandes desafios para grandes recompensas, está bastante animado o Douglas Limas e eu tenho certeza aí que ele tem grandes chances aí sim de se sagrar campeão também da categoria dos médios, obviamente o Ghegar Moussacin não é adversário qualquer, é um grande adversário, mas Douglas Limas na minha visão ele é muito mais completo, acredito que ele deve levar sim esse cinturão para casa, ok? O Ghegar Moussacin já obteve esse cinturão no ano de 2018 a 2019, quando aí acabou sendo destronado aí por Rafael, o evento deve acontecer no Bellator 250, então vamos aguardar aí Douglas Limas próximo aí de conquistar o seu segundo cinturão na organização, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um grande abraço e fico com Deus!